Nosso Eduardo Barão de volta agora em alta frequência para falar de outro assunto sobre o descarrilamento de um trem que carregava produtos químicos, tóxicos, no leste do estado de Ohio, nos Estados Unidos, e se tornou a mais nova arma da direita americana contra Joe Biden. O Barão vai trazer repercussão. E aí, Barão, boa tarde para você. Fala, Roberta. Boa tarde para você, para o Frumento, para todo mundo aí no Brasil. Pois é, agora há pouco foi divulgado um relatório do Conselho Nacional de Segurança em Transportes, feito por investigadores sobre os motivos desse descarrilamento, como você falou, aconteceu no começo do mês de fevereiro na cidade de East Palestine, que fica no estado de Ohio, perto da fronteira com a Pensilvânia. Segundo esse relatório federal, os maquinistas do trem de carga tentaram frear momentos antes do descarrilamento. Houve uma falha num sistema de rolamento das rodas do trem que não foi identificado pelos sensores. E aí, os maquinistas só observaram quando a fumaça, o fogo começou a aparecer, já era tarde demais, 50 vagões saíram dos trilhos, o gás inflamável, tóxico, acabou explodindo. O relatório foi divulgado hoje, no mesmo dia em que o secretário de transportes do governo, Joe Biden, finalmente visitou a cidade de East Palestine. Biden tem recebido muitas críticas da oposição republicana pela demora na resposta e também muitas incertezas por parte dos moradores. mesmo com autoridades ambientais garantindo que não há riscos à saúde da população, muitos têm apresentado sintomas, como dores de cabeça, erupções na pele e até mesmo questionado se vale a pena continuar morando nessa região. E aí